Vamos para mais um assunto que o Poder Público está mais falando, que é a GEME. A notícia de agora vem um pouco na contramão, mas vamos ver. A partir de hoje, a Prefeitura de Maringá reforça as medidas de segurança nos Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs e escolas aqui da cidade. São 116 unidades da rede municipal que contarão com seguranças particulares. A iniciativa faz parte do protocolo de segurança atualizado e que já está em funcionamento desde a semana passada, por conta, vocês todos já sabem, ataques à escola, violência nas escolas, essa coisa toda que a gente tem discutido aqui nos últimos tempos. Os agentes vão atuar durante todo o período de aula para reforçar a segurança dos alunos, também os profissionais de educação e a comunidade escolar. Ainda hoje, a Secretaria de Educação se reunirá com a Comissão de Diretores Escolares para discussão das próximas medidas de segurança a serem adotadas nas unidades, pelo menos aqui em Maringá, é essa notícia que se tem de momento. Luiz Neto, no tweet, segurança particular a partir de hoje, nas 116 unidades educacionais municipais aqui de Maringá. Paulo, nada além do que a gente espera, né? Acredito que é importante reforçar a segurança em todas as unidades e havia sido um compromisso da gestão do prefeito Luiz Ismael, o vice-prefeito que na época prefeito em exercício, anunciou que essas medidas seriam implantadas, assim como o botão do pânico, que já é uma realidade e está sendo implantado em todas as escolas, né? Então, isso vai trazer mais segurança para os pais deixarem os alunos. A gente sabe que a educação, constitucionalmente, os prefeitos têm que gastar 25% do orçamento municipal para com a pasta, então a educação em Maringá, a educação básica, ela é extremamente completa e extremamente boa, excelente, na verdade, tem bons índices e supera, inclusive, escolas da rede particular. É importante a gente dizer que a segurança, ela traz mais tranquilidade, mais medidas efetivas, têm que ser sempre reforçadas e implantadas em todas as unidades para que isso seja, de fato, tranquilizante para todas as famílias e para os próprios alunos e professores que trabalham nas unidades. Pamela Bussolim. Paulo, eu penso o seguinte, a gente estava falando agora sobre a questão das cancelas e aí está um exemplo, quando se tem vontade política, né? Quando se tem organização, se consegue, porque o que a gente estava ouvindo há poucos dias? Ah, não é, não é, como é que fala? Da dominância do município, do estado, o município está colocando a segurança nas escolas. Que bom, espero que o estado siga o mesmo exemplo e possa colocar nos colégios segurança também, né? Não é só, como a gente falou aqui, né? Que o governo, ah, colocar as viaturas na frente das escolas, dos colégios, sendo que tem lugar e cidades que nem tem destacamento da polícia militar. Então, quando existe vontade, dá para fazer, né? Então, estão colocando seguranças particulares, né? Nos remês. Maravilha, tem que se elogiar, é bom que a gente tenha essa segurança para os pais, para as crianças, com certeza é um alívio e eu espero que o estado do Paraná siga o mesmo exemplo e faça isso nos colégios também. Ângelo Rigon. Não, torço para que tudo dê certo e que, já que houve uma discussão com gente do setor, que a atitude tomada por eles seja efetiva, tomada que funcione. O que eu fico assim com o pé atrás é quando envolve dinheiro numa situação de emergência. A gente tem vários exemplos disso no Brasil. A emergência faz você contratar a semestação, contrata a qualquer preço, não sabe se vai beneficiar só a rede, eu pelo menos não sei, rede pública ou particular. de onde, como é que vai ser feito o processo, se isso vai ser limpo, transparente. Essa é a única coisa que me preocupa. No mais, a saída é aumentar a vigilância, principalmente de viaturas, não só no entorno de colégios, na cidade toda. Você tem, toda a população tem necessidade de sentir essa sensação de segurança, que é bem importante, não para pequenos lixos. Daqui a pouco a gente vai ter só em escola particular. Fernando Tupan, quero te ouvir sobre seguranças particulares nas escolas. Vai pelo menos amenizar o problema? Eu tenho minhas dúvidas, Paulo Caetano. Quando a pessoa quer invadir ou fazer qualquer coisa, não tem segurança em que pare, não. Aqui em Curitiba, desde a semana passada, nós já estamos notando nos colégios estaduais, policiais e militares. Aqui perto da minha casa, no colégio Júlia Wanderleit, tinha três, dois homens e uma mulher tomando conta do colégio, mais ou menos por volta das três da tarde, elas estavam lá. Então, eles devem estar o dia todo agora. Mas, será? Se você enche de policial nos colégios, como ficam as ruas, Paulo Caetano? Será que nós vamos ter facilidade para os marginais agirem? Esse é o maior problema que eu acho com relação a você encher de policial nas escolas e liberar as ruas. Isso é muito importante.